Boa tarde galera, sejam todos bem vindos ao canal Tratadores de Mosquitos Aqui com vocês, Carlão na locução Bora pescar? Vem, vem, vem pescar com nós Vem com o Carlão dos Tratadores de Mosquitos E o lugar é aqui pessoal, novamente no rio Paranhão Só que porém, em uma outra parte do rio O lugar mais afastado do centro da cidade Esse é um rio, uma extensão muito grande Então, bora pescar! O lugar é esse aí pessoal Muita pedra, muito bom pra acampar Mas agora o momento é de pescaria Vamos lá pra Austrália E bora pra pescaria E agora sim Chegando o primeiro E é brigador Olha aí Chegou o primeiro da tarde Bora pescar? Aí o bichão, ó Três dias pra passar na frente da câmera No mínimo, no mínimo Uns quinze quilos E mais um pra contra dos Tratadores de Mosquitos Olha aí Olha aí o tamanho do monaio E bora que bora Bora pescar Que a tarde só tá começando E aí pessoal Carlão na área Olha aí Mais um E assim vai Cuida aí, José O bicho vai pegar E vem mais um Bora Bora pescar com o Carlão Os Tratadores de Mosquitos Bora lá pessoal Vem Vem com nós E a paisagem segue essa Lindo, 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 lindo lugar E aí meu pessoal Mais um pra conta Dos Tratadores de Mosquitos Hoje Como é que os Lambareitão Tão perdendo E o nosso rio começou a subir E os Lambareit começaram a aparecer Tá dando um atrás do outro galera Vem Vem com nós Vem com os Tratadores de Mosquitos E olha quem apareceu A famosa Joana Tava demorando Aparecer Essas monaio Mas apareceu E vai pro frito E segue o baile Tratadores de Mosquitos Esta vez vencendo os Lambarei E as águas começaram a subir pessoal Não sei qual o motivo Mas começaram a subir Mas começaram a subir O céu Está lindo E é um contraste com essa natureza Chega a dar gosto Muita 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 água nesse rio E agora Aquela pauzinha Para se hidratar Uma aguinha Para ficar tudo legal Se não Ninguém aguenta E os peixes como é que estão? Estão no balde Olha aí Olha aí pessoal Está se juntando o frito Varinha de mão Só na guarda da puxada do peixe Aqui Olha aí Seguindo Mais um momento Amém. 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 Vamos lá buscar as coisas para mais perto. Estão muito afastadas. Amém. 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 E aí pessoal. Saiu também um caráter estudo aí ó. Não sei como é que vocês chamam aí na região de vocês. Mas apareceu aí para nos abrilhantar aí. Nossa. Finaleira de pesca. Olha o tamanho da corcova desse bicho. Se não der 45 kg. Eu posso ter certeza que eu venho nas minhas varas. E finalizando o vídeo pessoal. Vou ficando com essa linda imagem. Dessa bela natureza. E sim. Sim. E sim. Mais. Esse belo exemplar. O cará. Testudo. Agora melhorou. Muito lindo esse bicho. Muito lindo mesmo. Esse bicho. Ainda tem aqui no rio Paranhama. Esse peixe. Então assim pessoal. Para finalizar o nosso vídeo. Fique com essa bela imagem. Desse cará. Agradeço. A todos. Que. Vierem assistir os nossos vídeos. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Deixe o like. E deixe os comentários pessoal. Se gostaram do vídeo. Prestigiando o nosso trabalho. Nós estamos sempre. Tentando melhorar. Nem sempre é possível. Mas. Na medida do possível. É isso. Fiquem todos com Deus. E sejam todos bem vindos. Ao canal. Dos tratadores de mosquito. Jesus abençoe grandiosamente a todos. E até o próximo vídeo.